Um surto de malária identificado na zona rural de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, deixou em estado de alerta autoridades e a população. Até o momento, seis casos foram confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde. As vítimas foram infectadas pelo Plasmodium vivax, uma das espécies de protozoários que transmitem a doença por meio da picada de um mosquito. O lugar tratado pelas autoridades como de provável infecção é o Garimpo de Areinha, que fica a 140 quilômetros do centro de Diamantina e tem uma população que chega a 2 mil garimpeiros. Atualmente, 200 trabalhadores estão no local. Todos os infectados já foram tratados com medicamentos específicos contra a malária, estão curados e receberam alta da Santa Casa, mas continuam sendo monitorados. Todos os municípios que fazem limite com Diamantina já foram alertados, além das áreas que estão ao longo do rio Jequitinhonha e onde há atividade do garimpo. Por causa do surto, profissionais de saúde das cidades vizinhas estão sendo capacitados para o diagnóstico. Os sintomas iniciais são febre, sensação de mal-estar, dores de cabeça e muscular, cansaço e calafrios. Medicamentos, kits, diagnóstico e insumos para o tratamento estão sendo enviados junto com material informativo sobre a malária para ser distribuído na área. O último caso tratado em Diamantina foi em 2012, de um paciente não contaminado no Estado, segundo o Ministério da Saúde. No ano passado, Minas Gerais registrou 48 casos importados de malária contra 38 em 2015.